Eletro Music Produtor Automotiva Produtor Automotiva DJ Elisandro Libardi É o melhor que tá a tele Pensando bem Eu não tenho compromisso Não sou eu que tô mentindo Nem tenho nada a ver com isso Bem diferente de você E não sente culpa Que acha isso normal Que vive de aparência Sua vida de casal Você finge que é fiel Mas é cliente VIP de motel E quando a gente faz amor Você coloca o seu namoro Embora do avião Desliga o celular Desliga o coração Você não ama ninguém Você ama traição E quando a gente faz amor Você coloca o seu namoro Embora do avião Desliga o celular Desliga o coração Você não ama ninguém Você ama traição Isso é Luiz e Maurício e Maurício e Tênis É Tênis Não falei Tênis Não confunda Manda aí Luiz Vai Maurício Pensando bem Eu não tenho compromisso Não sou eu que tô mentindo Não sou eu que tô mentindo Nem tenho nada a ver com isso Bem diferente de você E não sente culpa Que acha isso normal Que vive de aparência Sua vida de casal Você finge que é fiel Mas é cliente VIP de motel E quando a gente faz amor Você coloca o seu namoro Embora do avião Desliga o celular Desliga o coração Você não ama ninguém Você ama traição E quando a gente faz amor Você coloca o seu namoro Embora do avião Desliga o celular Desliga o coração Você não ama ninguém Você ama traição Oh 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 Luiz e Maurício Obrigado Elis D.J. Elisandro Libardi É o melhor que tá tendo Tem porra Você não sai de mim Seu cheiro em pré de novo Da minha calça jeans Tava lembrando aqui Você louca de jeans Rebolando pra mim E o som estralando Você só de calcinha Aquele funk pesadão tocando Tô com saudade da minha novinha A cara que tu faz quando a gente tá fazendo Ainda lembro Ainda lembro Aquela safadeza do seu apartamento Ainda lembro Ainda lembro A carinha que tu faz quando a gente tá fazendo Ainda lembro Ainda lembro Ainda lembro Aquela safadeza no seu apartamento Dênis, eu lembra ainda? Ainda lembro E tô subindo e descendo Naquele movimento Naquele movimento Naquele movimento Tô subindo e descendo Naquele movimento Naquele movimento Naquele movimento Você não sai de mim Seu cheiro em pré de novo Na minha calça jeans Tava lembrando aqui Você louca de jeans Rebolando pra mim E eu sou ensalando Dênis, eu lembro Você só de calcinha Aquele funk pesadão tocando Tô com saudade da minha novinha A cara que tu faz quando a gente tá fazendo Ainda lembro Ainda lembro Aquela safadeza no seu apartamento Como é que esquece, Dênis? Ainda lembro A carinha que tu faz quando a gente tá fazendo Ainda lembro Ainda lembro Aquela safadeza no seu apartamento Ainda lembro Olha, Dênis Tô subindo e descendo Naquele movimento Naquele movimento Vai aí, vai aí Tô subindo e descendo Naquele movimento Naquele movimento Naquele movimento Tô subindo e descendo Tô subindo e descendo Tô subindo e descendo E eu pensando Toma, 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 vá pro vaco Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro vaco Toma, regulação Toma, toma, vá pro vaco Se liga dentro Dentro do meu quarto Dentro do meu quarto Vos pincendo Se liga atrás É uma vezaddim Como é que você liga no mim? Ao curto E eu pensando que é amor, mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Mato a quicada no teu rebolado Que amorzinho safado Deu um chá de cama vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vá pro papo, dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro papo, dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro papo, toma rebolado Toma, toma, vá pro papo, se ligado Toma, toma, vá pro papo, toma risco largo Toma, 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 toma Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vá pro papo, dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro papo, dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro papo, toma regulado Toma, toma, vá pro papo, se liga dentro Toma, toma, vá pro papo, toma esculagem Toma, 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 toma dentro do seu quarto Toma, 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 me senta Legenda Adriana Zanotto